Vamos arrumar, vamos arrumar a mala Nenê, deve estar no som aí, levar essa aqui, isso aqui tá velhinha, mas é aquela, é, o pai fazer gol, isso aqui é veterana, velha de guerra né, então, vamos levar aí pra garantir os gols com ela né. Levar essa aqui também né, vamos, pegar, na França é cartá né, e tá boa essa música aí meu, tá boa essa música aí, hein, tenizinho aquele pra meter a passada né. Coisa muito importante, vittoreide né, tem que levar o vittoreide né, bonjour, então partiu França né papai, agora vamos até o aeroporto de Porto Alegre, de Porto Alegre São Paulo, de São Paulo a Madrid, de Madrid a França, vem papai. E aí meus, passa, chegamos aqui no aeroporto de Porto Alegre, agora vamos pra Guarulhos né papai, passar um gelau na panturra né, porque, agora vou acumular bastante horas de voo né, então a panturra tem que tá, tá 100% né papai. Alô França, estamos chegando. Alô França, vamos passar, já tô aqui no avião, indo pra Madrid, amanhã tô chegando em Lyon né, nova contratação do Lyon, agora... Irmão, como que eu vou ser nova contratação, vocês me contrataram também? Eles só iam contratar um estrangeiro, sou eu? O que que você tá fazendo aí cara? Tô fazendo aí cara, você é louco? Eu sou o camisa 10 do Lyon cara, tô indo lá, porque eles precisaram de uma contratação de peso. Se eu fui contratação mais cara, você é louco? Se nem que você tá fazendo aqui, ah, tu foi contratado pra limpar lá alguma coisa assim? Não, só se tu vai ser o cara, tanto que vai limpar as minhas chuteiras né. Ai que meu Deus, e não sei nem que você tá fazendo aqui cara, eu vim aqui na Econômica aqui pra dar uma aula, entendeu? É Econômica? Ah, desculpa, eu vim lá errado. Eu vou aqui pra minha refeição no avião, coisa que muitos juvenis aí não fez né, então se você nunca fez refeição no avião, dá uma segurada. A refeição no avião. O que é isso aí? Juvena, é o seguinte, se você nunca atravessou o oceano Atlântico pra jogar futebol, aí dá uma segurada. Bom dia, agora vamos pro café da manhã, o cara não conhece. Jogador, jogador. Juvenil já tomou café da manhã no avião? Juvenil já tomou café da nur pro café da manhã e vai se mover na manhã. Juvenil já tomou café da manhã no avião no avião. Juvenil já tomou café da manhã no avião no avião. Juvenil já tomou café da manhã no avião. Juvenil já tá todo. Depois de 10 horas de voo, chegamos... Em Madrid, sentindo um pouco a panturra. Está tudo bem? Tudo bem, mas não sei o que precisa de um modelo de JTC mais. Sim. Listo? Jogador? É jogador? Sim, sim. Profissional. Profissional? Que posiciona? Não gosto que me fiume. Não gosto? Tenho uma segura. Tem, pai, metrozinho aqui. Pô, metrozinho de gás. Aí, papai. Olha a camiseta aqui. Eu acho que você não pode jogar aí, porque camisa daqui não te serve. Eu acho que se dei colocas já consiguiu. Galera de Taipo. Não faça também alguma coisa. É verdadeiramente no programa de Maldaxia, Minha... Olha só Waitião! Onde está o valor? É a melhor direita. нормadora, olha focação. Gátiaião! Tự. E aí, pai? Bem? Bem. Chegamos? Chegamos agora na França, sim? É francês, honra-lhe-passa-dê. Bom dia, senhor. Chegamos na França, aí ó. Respirar o ar da Europa. Um. Um, 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 quatro. Um. É quatro. Um. É quatro. Um. É quatro. Um. Ok. Um. Ok. Um. Ok. Um. Ok. Um. Fala, meus passos. Estou eu e esse Juveno. Aí o cara não aguentou a viagem, está aí cansado, né? Juvenil. Seguinte, eu e o Manguassa, a gente está aqui na França. Eu fui convidado para participar de uma série, né? O nome da série é Deu o Ruim, junto com o Manguassa e a Kelly. Já sigam eles no Instagram. Sobre a série. Vão me acompanhando nas redes sociais, é para vocês saberem, né? Mas essa série é para o ano que vem. Mas eu vou aproveitar que eu estou aqui na Europa e vou soltar os conteúdos no canal, né? Então, a partir de sábado, vocês já vão ver tipo uma minissérie aí, né? Uma série curtinha aí do boleiro aqui pela Europa. Então, junto aí, é nóis. Só para dar aquela vontadezinha. Isso aí, papai. Se não é inscrito, se inscreve. Se inscreve no canal aí para você não perder aí os vídeos que está muito legal. É nóis. Valeu.